E vai falar também, infelizmente, sobre outro crime bárbaro que aconteceu aqui na capital. Uma idosa foi morta durante um assalto. Os suspeitos do crime estavam fazendo uma reforma na casa dela. Marcos Guimarães, primeiramente, bom dia. E segundo, tem menor, né? Tem, entre aspas, de menor na parada. Que crueldade, né? Pois é, Branquinho, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Seja muito bem-vindo, Branquinho, seja muito bem-vindo ao BG. Pois é, esse crime cruel foi no Jardim Ana Lúcia, viu? E assustou toda a vizinhança. Isso porque a vítima é uma idosa de 87 anos. De acordo com a polícia, ela foi vítima de um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Os principais suspeitos são pessoas ali que estavam fazendo uma obra na casa dessa idosa. Os pedreiros que estavam trabalhando ali há 15 dias, eles levaram o veículo, alguns pertences, e ela foi morta, viu? A filha encontrou o corpo da mãe já idosa dentro de casa. Inclusive, ela estava com as mãos amarradas. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer novos detalhes sobre esse caso. Tem uma entrevista também com a polícia militar, que vai trazer tudo o que aconteceu nesse caso, como que estão as investigações. Já já trazemos esses detalhes aqui sobre esse caso, que tem chocado também a região, Branquinho. Já já, Marcos Maranhos, com todos os detalhes desse caso, os caras estavam trabalhando na casa da idosa. Deu emprego pra eles. Mas isso não bastava. Queriam roubar. E como uma idosa de 87 anos, Marcos, ia proporcionar qualquer perigo pro ladrão safado? Como? Não, mataram a idosa na maldade. E olha só, tem um menor de idade envolvido, viu, pessoal? 17 aninhos. Não pode ser identificado, que é protegido pela lei. Provavelmente fica no máximo 3 anos, em uma medida educativa, não é nem cadeia de verdade. E depois sai com a ficha limpinha e você pode dar emprego pra um cara desde novo, sem saber o que ele é capaz de fazer. É mole, Marcos Maranhos? Daqui a pouco, o Marcos vem com mais informações aqui na tela do Balanço Geral.